Oi amores, hoje trago pra vocês uma receita bombástica de um shake zero a fome e é super detox, certo? Nós vamos usar, aqui eu tenho duas folhas de couve já picado, aqui eu tenho uma maçã inteira cortada com casca e tudo Uma colher de chá de chia, aqui eu tenho um terço de um melão picado, aqui eu tenho umas cinco rodelas de berinjela cortadinha já E aqui eu tenho gergelim, também uma colher de chá desse mesmo tamanho aqui Aqui eu tenho o suco de três limões, aqui eu tenho 200 ml de chá de sene e aqui eu tenho 200 ml de suco de laranja sem coar Agora eu vou pegar tudo, vou colocar no liquidificador e bater Então amores, tudo dentro, agora é só começar a bater Após terminar de bater, é só servir Fica um shake maravilhoso, super detox Tira realmente toda a sua fome E sem contar que ainda é muito saudável, é caseiro e sai bem mais barato do que os shakes vendidos já nos potinhos, não é isso? Então, só um conselho de quem já usa, ao usar esse shake detox, não sai de casa nas próximas horas Se tiver alguma festa, é melhor não tomar, certo? Deixa seu like, inscreva-se no canal Lembrando que essa é uma receita criada por Nayane Costa Feita com muito carinho pra vocês Que Deus abençoe a todos grandemente e muito obrigada por seu like E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma